Música Declaração Né, atou-se diretor nacional da Comunidade de Países, Língua Portuguesa, Ministério do Negócio Estranjero e Cooperação, Aviano Faria, Relação Roloura Mundial-Balian Português, Inclui Timor-Leste. Aviano Hateten, Governo Luz e Entidade Relevante Sira, Precisa Investe de Aclutã e Setor Educação, Língua e Língua Portuguesa, Tambada da União Timor-Leste, Rolaparte, Núder Membro Cplp. E se compara em 2002, números de porcentagem com Língua Portuguesa, talvez menos de 5%. Menos de 5%. Agora, dados de balo indicam, agora na Sra. Exª. Presidente da República, a estatística de Ancatec Timor-Leste com a Língua Portuguesa torna 50%. Em todo caso, ainda há avanço significativo na consolidação da Língua Portuguesa. A Embaixadora Portugal-Batimor-Leste, Maria Manuela Bairros, afirma, Cidadão Precisa Aprende, não desenvolva Língua Portuguesa, Tamba Língua Portuguesa, não dá Língua Oficial-Batimor-Leste, não é em marroto e é dever, onde estuda, não aprende. O Timor-Leste, eu gostaria que este dia fosse sempre um dia de alegria, porque todos os países, todos nós temos na nossa história períodos mais fáceis de encarar, outros menos fáceis, mas que o futuro seja sempre um futuro de alegria, um futuro em que todos os jovens se sintam confortáveis com a sua língua, com a sua cultura, com o seu desempenho e com o seu futuro. Tivert Constituição RDTL e Artigo 11, Timor-Leste, usá Língua Oficial Rua, hãnê-san tetung no Portuguesa, tani hã loran lima, fulam mayu, caratinen, nasão membro CPLP, comemorar loran mundial Língua Portuguesa. Batinane, Timor-Leste, celebra loran mundial Língua Portuguesa, badalá hat. João Bosco Dias, Dilma Sujeti, Jemen. Amém. Amém.